Chama, chama e vai! Descubriu a sua idade! Quando olho no relógio o tempo já passou A pior parte é sempre o nosso fós-amor De mãozinha o sol invade pela janela Você está de pé, alguém te espera Complicado esse lance De esconder nosso romance Se sentir saudade, liga Que o nosso lance complicado descomplica Você sabe, a minha vontade é pica Mas se for valeu, só não me diga adeus Se sentir saudade, liga Que o nosso lance complicado descomplica Você sabe, a minha vontade é pica Mas se for valeu, só não me diga adeus Quando olho no relógio o tempo já passou A pior parte é sempre o nosso fós-amor De mãozinha o sol invade pela janela Você já está de pé, alguém te espera Complicado esse lance De esconder nosso romance De esconder nosso romance Vem com a gente, todo mundo vai! Se sentir saudade, liga Se sentir saudade, liga Que o nosso lance complicado descomplica Você sabe, a minha vontade é pica Mas se for valeu, só não me diga adeus Se sentir saudade, liga Que o nosso lance complicado descomplica Você sabe, a minha vontade é pica Mas se for valeu, só não me diga adeus Descomplica, Maridine Aqui, Maceió Podcast Vamos juntos Marcelo Rádio, hein Vamos juntos Maceió Podcast Maceió Podcast